O que o Espírito Santo faz os discípulos lembrar? Esse texto maravilhoso, que é tremendo, João capítulo 15, versículo 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, disse Jesus, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse Espírito Santo, dará testemunho de mim, disse Jesus. Versículo 27. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Oh glória! Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. Amados, nesse texto nós vemos bem claro. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo não faz um pregador ser testemunha de atos dos profetas da Antiga Aliança, não, amado. O Espírito Santo dá testemunho de quem? De Jesus. E Jesus diz depois, no verso 27, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Amado, quando um pregador diz assim, olha, o Espírito Santo está me levando na Antiga Aliança e trazendo uma história, uma palavra aqui na Antiga Aliança. Vocês têm que entender que aqueles profetas da Antiga Aliança respiravam, ensinavam, agiam de acordo com a Antiga Aliança, de acordo com a lei. Aqui nesse texto é bem claro. O Espírito Santo dará testemunho de mim, disse Jesus. Amados, isso é muito sério. Porque tem muitas pessoas pregando, ensinando, o Espírito Santo está me trazendo uma palavra aqui na Antiga Aliança, uma história aqui dos profetas da Antiga Aliança e trazendo para a igreja. Isso é errado, amado. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. O que é ser testemunho de algo? Temos que falar de Jesus, falar das palavras de Jesus dos seus santos apóstolos, porque as palavras dos apóstolos são as palavras de Jesus. Está bem claro. Será minha testemunha o Espírito Santo? Esse será testemunho de mim. É por isso que nós entendemos em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus ressuscita dentro dos mortos e diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, amados, vamos testemunhar de Jesus somente. E para se testemunhar de Jesus, temos que ficar baseado na nova e eterna aliança somente, não na Antiga Aliança. Fiquem na graça e na paz e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Fique a três. Fique a três. Fique a três. Fique a três. Amém.